Boa noite, boa noite. Vamos nos organizando aqui para nossa live, né, dessa quinta-feira, desculpe, terça-feira, nessa live de terça-feira, então vamos só aguardar o pessoal entrar, né, para a gente dar sequência. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Boa noite, boa noite, e vamos só aguardar mais um pouquinho e já vamos começar, né, ou continuar, né, o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né, nessa terça-feira, eu acho que hoje é 28 de julho de 2020, então vamos trabalhar um pouquinho, né. Na nossa última live, no nosso último encontro, nós conversamos, estamos, né, conversando sobre as penas e gozos futuros, que é o capítulo 2 do Livro 4º, do Livro dos Espíritos, né, que tem por título o Livro 4º Esperanças e Consolações, e nós já estudamos o primeiro tópico desse capítulo 2, das penas e gozos futuros, que foi o nada e a vida futura, e também trabalhamos sobre intuição das penas e gozos futuros, e trabalhamos intervenção de Deus nas penas e recompensas, né. E hoje, então, vamos seguir, né, para um outro tópico, né, um outro subtópico, Natureza das penas e gozos futuros. Esse livro 4º, só nos posicionando, esse livro 4º, que é o das esperanças e consolações, Kardec trabalha dois tópicos, penas e gozos terrenos, que nós já analisamos, e o outro tópico, penas e gozos futuros, que é o que vamos começar a conversar a partir de agora, né. O primeiro tópico, o Kardec perguntou questões voltadas para a vida terrena, né, sobre a questão da própria convivência, abordou a questão do desgosto pela vida, a questão de gratidões, uniões antipáticas, e assim foi, perdas de entes queridos, trabalhamos o primeiro tópico, né, sobre felicidade e infelicidade relativas, então, era uma abordagem que Kardec fazia sobre as questões aqui da vida material. Esse segundo capítulo, esse segundo tópico, Kardec já vai trabalhar com as penas e gozos futuros, ou seja, observando os acontecimentos, as penas e gozos futuros, no sentido de ocorrência no mundo espiritual. Então, é esse o conjunto do capítulo aqui colocado para o mundo espiritual. Então, vamos lá para a questão 965, 965, que abre o tópico da natureza, das penas e do gozos futuros. Aqui Kardec vai fazer uma análise de como é a natureza dessa situação no mundo espiritual. E aqui, então, na questão 965, Kardec pergunta, as penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Ou seja, tem alguma coisa corpórea, material, no sentido das sensações dos espíritos depois da morte física, da morte do corpo? A pergunta seria essa, se haveria alguma sensação física, sensação física, sentida pelos espíritos, percebida pelos espíritos no mundo espiritual? Então, foi essa a pergunta. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? E os espíritos respondem, diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Então, vamos decompor essa resposta dos espíritos. Vamos decompor lá. Primeiro ponto, que a pergunta foi, se os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? E aí, então, os espíritos dizem, diz o bom senso que não podem ser material, já que a alma não é material. Então, eles já mostram, quando o espírito diz assim, estou sentindo uma dor física, estou sentindo sede, não é um aspecto físico, não é um aspecto material, não é um aspecto corporal. É um aspecto da estrutura mental do espírito. Por quê? Porque a alma não é material, é espiritual, é um elemento espiritual, é do fluido espiritual, e não do fluido material. E aí, então, eles dizem que essas penas, ou gozos, as alegrias ou não, nada tem de carnal, nada tem de material. Entretanto, aí vem o ponto, por isso eu disse que a resposta é dividida em dois tempos, vem uma conjunção adversativa aqui. Entretanto, são mil vezes mais vivos esses sentimentos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto do corpo, é mais impressionável, e a matéria já não entorpece as sensações. Ou seja, a sensação do espírito, embora não corporal, embora não física, não material, porque ele não tem matéria, embora não material, é intensa, é intensa. Então, não há uma forma material dessas sensações, mas a estrutura mental, a consciência do espírito, a consciência nossa, no estado espiritual, é mais aclarada, ela é mais ampla, ela é aberta. E aí, nesse caso, nesse caso, as sensações são mais intensas. É isso que os espíritos querem explicar. Então, quando o espírito tem alguma situação no mundo espiritual, por consequência das atitudes corporais, ele sente como se fosse corporal a consequência, entretanto, ela é mais intensa, porque ela é na consciência. É como o que? Uma fixação mental. Uma fixação mental. Divaldo nos conta um fato, que no livro, aliás, quem relata esse fato é Sueli Caldas Schubert, lá no livro O Semeador de Estrelas, que ela narra diversas passagens, diversas histórias ocorridas com Divaldo. E Divaldo Franco, então, teve uma das histórias que ele chamou de O Suicida do Trem, O Suicida do Trem, que ele diz que leu uma matéria de jornal, uma notícia, de um homem que havia se jogado à frente de um trem, um trem de ferro. E ali ele foi, então, atropelado pelo trem. E ele leu aquilo, e o homem não foi reconhecido, foi como que sepultado o corpo como indigente. E Divaldo, então, se consternou dessa situação. E todas as manhãs, ele tem esse hábito, segundo ele, de fazer as suas orações logo na madrugada, logo cedinho. E ele, então, orava por esse homem. Como ele não sabia o nome, ele colocou o nome, O Suicida do Trem. E diz ele que durante tempos, 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 orou por essa pessoa. E diz ele que, passado um tempo, bastante tempo, ele orando pela manhã, pela manhãzinha, ele percebe uma luz no quarto, como que formando uma imagem, e um espírito lhe aparece. E ele não conhecia o espírito, então, ele cumprimentou ali o espírito, e o espírito disse que tinha vindo lhe agradecer. Agradecer a Divaldo. Ele falou, mas agradecer a mim, por quê? Pelas suas orações. Eu sou aquele espírito que você chamou de Suicida do Trem. E durante muitos anos, durante muito tempo, eu sentia dores atrozes. Eu ouvia um barulho do trem, e quando percebia aquela luz enorme no meu rosto, e eu me misturando com o trem, sentia dores atrozes, como que cortando meu corpo, quebrando meu corpo. E assim que eu levantava, eu sentia aquilo tudo de novo, era um novo trem que vinha. E assim que eu me levantava, acontecia de novo. E as únicas horas, os momentos que eu tinha, segundos que fossem, ou minutos de refrigério, foram os momentos que eu recebia a sua oração. Eu percebia que em alguns momentos me sumia todas as sensações, todas as dores, e eu me sentia tranquilo. E depois de muito tempo, quando fui resgatado, quando fui atendido melhor, quando eu me abri para ser atendido, eu perguntei por que de tempos em tempos eu tinha aquela sensação de tranquilidade, de paz, em poucos minutos. Depois voltava todo aquele processo. E aí eles me disseram que nesses momentos era a hora que as suas preces chegavam até mim, e pedia por mim. Então eu vim lhe agradecer. Então vejamos que essa sensação que esse espírito teve de estar sendo continuamente atropelado pelo trem, ele não estava sendo atropelado pelo trem continuamente. Não estava. Mas, no seu campo de consciência, pelo ato deliberado de tentar pôr fim a uma vida que não tem fim, já estudamos sobre o suicídio aqui em tempos outros, aquela sensação lhe ficou na mente. Então vejamos, ela não era material, mas, como está escrito, mil vezes mais vivos os sentimentos que experimentais na Terra. Então era muito mais forte, muito mais forte. Então é isso que os espíritos querem dizer. Quando os espíritos dizem que padecem, que sentem dores, que o braço, que a perna, que não é no sentido material. é uma fixação mental advinda de uma estrutura consciencial. E aquilo impregna na estrutura do espírito. E ele, então, sofre como se fossem sensações materiais. Mas não são. Então é isso que o espírito está dizendo aqui. E nos chama a atenção. Nos chama a atenção para um ponto, para um aspecto. As fixações mentais que nós fazemos. As formas pensamento que nós criamos. Porque quando criamos, quando pensamos, quando criamos, aquilo acontece na realidade espiritual. Quando intentamos alguma coisa, aquilo já está como o que? Plasmado no mundo espiritual. É como se tivesse ocorrido no mundo das ideias. E as ideias fixas são danosas. São prejudiciais. Não precisamos nem desencarnar para percebermos isso. Até encarnado, nós podemos perceber isso. Tatiane diz aqui, há vários relatos nesse sentido, lá no livro Céu e Inferno. Sim, sim. Me lembro de um deles, que está lá no tópico dos espíritos sofredores. A história de um espírito chamado Lisbeth. E esse espírito Lisbeth, ele dizia que durante 150 anos, ficou vinculado ao corpo. E sentiu todas as dores do processo de decomposição do corpo. Porque durante a vida material, diz ela, era um espírito que encarnado era mulher, ela dizia, então, que durante a sua vida material, vida corporal, ela se entregava à vida da sensualidade, que até não se deu à maternidade para não prejudicar o seu próprio corpo, que era bonito, belo, e atraía as pessoas. Então, essa vida sensual criou uma forma pensamento. E essa forma pensamento gerou a fixação mental. E depois de desencarnada, ela se viu ainda ligada ao processo do corpo. Então, pensemos, a importância de nós libertarmos, por assim dizer, ou libertarmos-nos dos pensamentos arraigados, das formas mentais arraigadas. Daquelas formas mentais que nos prendem a lembranças ruins, nos prendem a mágoas, nos prendem a pessoas. Aliás, eu vou abrir um parênteses, não tenho esse hábito, mas eu vou abrir um parênteses, porque eu falei mágoa aqui, não tenho hábito mesmo. Amanhã, no Instagram da Luísa, minha filha, nós vamos bater um papo, eu e ela, sobre mágoa e perdão. Então, quem quiser, desculpa eu fazer essa propagandazinha aqui, não é meu hábito, mas quem quiser, arroba Luísa Ló, Luísa L-O, Luísa Ló. Quem quiser entrar lá, amanhã às 19 horas, nós vamos bater esse papinho lá no Instagram dela, é o nosso papo pai e filha, que nós fizemos de outra vez, e vamos fazer mais uma vez a pedido dela. e ela mesmo propôs o tema, ela mesmo propôs perdão, mágoa e perdão. Então, fica aqui o convite, para quem quiser, vai lá, acessa, entra no Instagram, passe a seguir a Luísa, Luísa Ló, arroba Luísa Ló, Luísa L-O, vale a pena, para conhecer lá a página, o Instagram dela, e também, para seguir, para a gente poder amanhã bater esse papinho. Desculpe-me, esse merchandising, desculpe-me, fecha o parêntese, e voltemos aqui. Muitas vezes, essas mágoas arraigadas, criam formas pensamento, e formas pensamento destruidoras. Destrói-nos, até somatizando. Quantas doenças psicossomáticas, nós temos em função de pensamentos cristalizados, mentes cristalizadas, doentias, então isso precisa ser pensado, porque não para por aqui. Segue-nos, ou conosco segue, para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, teremos essas sensações. Como que encarnados estivéssemos. Então, quanto mais nos libertarmos dessas prisões, dessas prisões mentais, desses apegos que nós criamos, quanto mais nos libertarmos, menos sensações deletérias, menos sensações deletérias teremos no mundo espiritual. porque no mundo espiritual não teremos corpo material, mas teremos a fixação mental, que é mais intensa do que se fosse uma dor corporal. Então, aproveitemos que estamos aqui na Terra encarnados, que ainda podemos nos libertar desses apegos mentais, apegos passionais. e aí sim, nós teremos sensações agradáveis, porque a mente estará liberta, não estará vazia, estará liberta dessas questões todas. Vamos pensar nesse sentido, pensar nesse sentido, trabalhar com essa ideia de a vida material, nós exercitarmos alguns desprendimentos, alguns desprendimentos. Comecemos, que seja pelos desprendimentos materiais, coisas materiais, desprendimento. E depois nós vamos percebendo os outros valores. Os outros valores. Para que não encorramos nessa questão que está aqui, na questão 965, do livro dos Espíritos. A Xiomara diz aqui, são tantas formas de apego, exatamente, são muitas formas de apego. Nós temos muitas formas de apego. E o apego que é uma dependência. Uma dependência. Então, nos divertemos um pouco dessas questões. Mudemos a forma pensamento, a maneira de pensar sobre as pessoas, a maneira de pensar sobre os acontecimentos, sobre os fatos. A maneira que nós pensamos é a maneira que nós agimos, que nós sentimos. Então, vamos trabalhar melhor os nossos pensamentos. O otimismo. O otimismo. Pensarmos nisso. Ser otimista não é ufanista, não é sonhador. Não. É observar que nós temos caminhos para solucionar as coisas. E uma mente pessimista, ela é doentia. Ela gera somatizações. Então, isso que nós vemos aqui, nessa questão 965, não são sensações materiais que os Espíritos sentem no mundo espiritual, tem no mundo espiritual. Mas, são as formas pensamento arraigadas que são mais fortes, diz os Espíritos, mil vezes mais do que o que aqui acontece na Terra. a mina base coloca aqui, olhar o lado bom das coisas. Ela coloca aqui, olhar o lado bom das coisas. Sim, olhar o lado bom das coisas. Tem o lado ruim? Tem. Mas o olho nós direcionamos para qual olhar nós queremos ter. E aí, vamos para a questão 966, que vai reforçar esse raciocínio. Por que, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos na vida futura? Caldeirão de fogo, água fervente, como está passando aqui numa reprise de novela, o mármore do inferno, arder no mármore do inferno. Por que que, a pergunta é isso, por que que nós criamos essas ideias, assim, dantescas, da obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia? Por que nós criamos? Por que que o homem cria essas ideias de coisas, como diz aqui, tão grosseiras e absurdas a respeito das penas e gozos futuros? A primeira ideia absurda que nós criamos é achar que Deus está punindo. É achar que é castigo de Deus. Deus castigando? Não. Já falamos sobre isso na live passada. Deus castigando? Não. Deus é amoroso? Deus é onisciente, ele já sabe. Castigo é a nossa consciência? Castigo é a consequência das nossas escolhas? Naturalmente ocorre. Já estudamos, já falamos sobre isso. Então, o primeiro absurdo é esse. O segundo absurdo é achar que essas dificuldades são eternas, que nunca terminarão. Como? Eterno? Como pra sempre? Um ato limitado, circunscrito, determina uma eternidade de pena? Aí a lógica do mundo espiritual está pior do que a lógica material, que aqui a gente diz que a pena nunca pode ser desproporcional à gravidade do delito. Então, quanto mais no mundo espiritual, então é um outro absurdo. Então, nós criamos além desses absurdos no sentido material até, vai ser jogado no caldeirão fervente do inferno, espetado, ou dos anjinhos tocando arpas eternamente nos ouvidos da gente, no mundo, no céu. Então, pensemos, essa é a pergunta que foi feita. Por que, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? E os espíritos respondem, inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Falta de inteligência. Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. E aí é que há necessidade de uma reforma. Ou seja, reformar esses conceitos. Reformar essas ideias absurdas. E segue a resposta. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Veja, vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes essas imagens e figuras com a própria realidade. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas e que a sua linguagem não pode exprimir. Então, muitas vezes, os espíritos até utilizam-se de imagens, de símbolos, de figuras. Como o quê? Para facilitar o entendimento tal qual Jesus ensinava algumas vezes por parábolas. Por parábolas. E parábola não é uma realidade? Então, seria como tomar por verdade factual, por fato, aquilo que era parábola. Como certa vez, conta Divaldo também que ele estava em Israel, acho que em Jerusalém, é assim, em Jerusalém, caminhando na estrada, indo para, como que, a cidade de Jericó. E aí a pessoa diz assim, olha, aqui era onde era a estalagem que o homem deixou o samaritano. E aí todo mundo, oh, que legal. E Divaldo fala que Dona Joana falava para ele, Divaldo, aquilo era parábola. Ou seja, não existe um lugar onde era a estalagem, porque a estalagem não existia, era uma parábola. Então, muitas vezes, quando nós tomamos o símbolo pelo conteúdo, pela realidade, nós já desvirtuamos a realidade. Então, aqui, os Espíritos estão dizendo isso, que muitas vezes eles falavam, até mesmo, por comparações, por simbologias. E as pessoas, pela inteligência não desenvolvida, acabavam tomando por realidade. Então, é preciso perceber que nos falta uma linguagem, muitas vezes, para exprimir aquilo que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não temos uma linguagem para isso. E por não lembrarmos, por não entendermos o porvir, nós, então, criamos a partir das nossas próprias experiências terrenas. é como se nós colocássemos materialidade na espiritualidade, em vez de colocar espiritualidade na matéria que nós vivemos aqui hoje. Mas como nós estamos com as sensações maiores do que os sentidos, levamos a ideia de sensações para o mundo espiritual. e até essa ideia da percepção ser diferente, da forma do mundo dos espíritos, a percepção, a realidade ser entendida, percebida de maneira diferente, é que eu vou dar um pulinho aqui na questão 240. Vamos fazer uma observação na questão 240 que corrobora essa resposta da questão 966. Então, vamos dar um pulinho aqui na questão 240 para a gente perceber esse aspecto. Olha que interessante a pergunta. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Vejam, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Aí eles respondem, não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Olha que interessante. Kardec pergunta se os espíritos compreendem a noção de tempo e espaço para os espíritos é a mesma nossa. Eles dizem que não. E por não ser a mesma é que muitas vezes nós nos confundimos quando se trata de determinar datas e épocas que eles falam. Ou seja, quando um espírito trabalha com o tempo, o espaço, o tempo, o mundo espiritual, não tem o mesmo espaço e o tempo que nós temos no mundo material. Eu vou dar apenas um exemplo, apenas para a gente comparação, uma comparação, uma comparação, não tomem por realidade, uma comparação. Quando nós sonhamos, por exemplo, quando nós entramos no estado de sonho, nós entramos por uma dimensão diferente dessa. E o espaço-tempo na dimensão do sonho é diferente, não é? Por exemplo, a gente dorme e sonha que entrou num carro, dirigiu por três horas e chegou numa cidade. E durante o sonho a gente se sentiu ali dirigindo três horas, parando num posto para abastecer, parando num local, tudo isso no sonho. E aí acordamos e observamos que passaram-se quinze minutos só. Ou seja, na realidade nossa, eu dormi quinze minutos e durante o sonho que eu tive em quinze minutos, eu vivenciei coisas por três horas. É isso que os espíritos estão tentando dizer. Que a dimensão espaço-tempo no mundo espiritual é diferente da expressão espaço-tempo aqui. Espaço lá não é o mesmo que aqui. Tempo não é o mesmo que aqui. Então, quando eles trazem alguma ideia de temporalidade, temporalidade, nós reduzimos a essa ideia de espaço e tempo nossa e queremos dar datas. Principalmente quando eles falam de possibilidades de acontecimentos. De possibilidades de acontecimentos. E aí a pessoa já coloca uma data aqui. Porque a gente tem esse hábito de cronologia, de um tempo retilíneo, um outro aspecto, tempo retilíneo e uniforme sequenciado. E no mundo espiritual, passado, presente e futuro são relativos. É uma ideia de relatividade. Então, é isso que eles estão tentando nos mostrar. Que essas sensações, muitas vezes, o Espírito fala por uma eternidade, não é quantitativa, é pela sensação. Aliás, materialmente falando, também nós podemos entender uma relatividade do tempo. Materialmente falando. Se a gente... Isso é uma das comparações newtonianas, aistenianas, se a gente namora por um dia, parece que passa uma hora, de tão rápido que é. Se a gente põe um minuto, o dedo no formigueiro, parece que tem uma hora de tanto que dói as picadas das formigas. Ou seja, há uma relatividade na percepção, embora seja o mesmo tempo. Então, uma hora prazerosa voa, uma hora de tormento é uma eternidade. Não é assim no nosso dia a dia? Não é essa forma, não é essa relatividade que nós temos no nosso dia a dia? Não é esse tipo de relatividade que nós temos no dia a dia? Coisas boas voam, coisas ruins parecem que não acabam. E olha que estamos no mundo temporal, espaço e tempo. Então, a realidade espiritual é completamente diferente disso. A realidade espiritual é totalmente diferente disso. E é isso que eles estão tentando explicar nessa questão 965 e na questão 966. Não sei se deu a ideia. O tempo de Kairos, a Dionísia coloca aqui exatamente. Então, pensemos nesse sentido. E aí vem a questão seguinte, a questão 967. em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Olha que coisa, que pergunta legal. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Pergunta simples, rasa. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? e os espíritos respondem, em conhecerem todas as coisas. E aqui que vem a parte boa. Olha que interessante. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem inveja, nem ambição, e nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Kairos versus Cronos, exatamente, os pensamentos. Vejam, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça do homem. Dá pra perceber porque a gente não sente a felicidade, porque nós temos um ciúmezinho aqui, uma invejazinha ali, um ódiozinho acolá, não é assim? Nós sempre temos uns senõezinhos, nós sempre temos esses senões, então a felicidade é a ausência disso. E aí eles dizem, continuam os espíritos, para eles, os espíritos felizes, o amor que os une é fonte suprema de felicidade. O amor que os une, não o amor que os prende, não o amor que sufoca, que não é amor, é paixão. Veja, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes, vejamos essa frase, são felizes pelo bem que fazem. Olha a frase. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus. Aqui eu vou fazer um outro parêntese. Porque nós temos no livro dos espíritos uma proposta que Kardec chama de escala espírita, ou escala espiritual, que ele propõe da questão 100 à questão 113, da questão 100 à questão 113, ele propõe uma escala espiritual dividida em 10 classes. E essas 10 classes colocadas em 3 ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. 3 ordens. E entre elas ele elenca 10 classes. Então muitos entendem que aquilo ali são os únicos, as únicas classes. E Kardec lá mesmo diz que é só uma ideia didática. e aqui os espíritos já ampliam isso dizendo entre os maus e os perfeitos, os imperfeitos lá da classe da questão número 100 e os espíritos puros da questão 113, então entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus. Infinidade de graus. Em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade que chegaram primeiro dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Uma causa de alegria, de ânimo e não de ciúme. Sabem que depende somente deles consegui-la também e trabalham com esse objetivo. Porém, com a calma da consciência tranquila consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, o que Kardec explica aqui? Ou melhor dizendo, que os espíritos explicam aqui que a felicidade dos bons espíritos está em não ter as paixões destrutivas como o ciúme, a inveja, o ódio, a intemperança, tá? E eles dizem que são felizes pelo bem que fazem. São felizes pelo bem que fazem. Proporcionam alegrias aos outros. E diz que entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus. e que aqueles que ainda não são perfeitos, mas não são maus, não são maus, mas ainda não são perfeitos, eles entendem a felicidade dos puros, mas não sentem inveja. Eles percebem que se os puros são felizes, eles também poderão ser se se purificarem, ou seja, se evoluírem. E aí se esforçam por evoluir. Olha que interessante isso. Depois nós veremos uma outra questão que vai falar do ponto contrário, a infelicidade dos maus, dos imperfeitos. Depois nós chegaremos nela. Então vejam, é uma questão muito interessante. Nos for mostrando, nos falando que muitas vezes, muitas vezes não, que a nossa infelicidade, o nosso sofrimento nesse sentido moral é causado por nós mesmos. É causado por nós mesmos. Causado por nós mesmos. Vejam, de não sentir ordem, ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causa a desgraça do homem. Então nós somos os artífices da nossa felicidade, da nossa infelicidade. Ah, mas as pessoas fazem mal para comigo. Dona Joana dizia o seguinte, Dona Joana de Ângeles, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna um ser mal. com U. Os outros todos com L. O mal com L que me fazem não me faz mal com L. O mal com L que me faz mal com L é o mal com L que eu faço, pois me torna um ser mal. Com U. Veja o que interessante, o mal que me faz e não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna um ser mal. mal, malévolo. Então nós somos os artífices. Nós é que estruturamos e construímos o nosso caminho. Com ajuda, sim, mas construímos. E aí eu vejo, talvez, os autores, os filósofos, Renato Teixeira e Almi Sartre deram um pulinho nessa questão 967 do Livro dos Espíritos, quando disseram cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Quando disseram cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um de nós compõe a sua própria história, não a história dos outros. Nós participamos da história dos outros que é composta ou são compostas por eles. E os outros participam da nossa história que é composta a composição é por nós. Cada um de nós constrói a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Quando Almi Sartre dizia numa reportagem, numa entrevista que ele fez no programa, esqueci o nome do programa, da Inesita Barroso, o programa em si me fugiu o nome. Era um programa nas manhãs de domingo da Inesita Barroso e ele cantou lá essa música e depois ele disse que essa explicou como que ele compôs a música, todo o processo, como é que foi, que durou poucos minutos esse processo. Ele na casa de Renato Teixeira, foram jantar e quando ele chega na casa de Renato Teixeira, ele vê lá um violão até faltando uma corda, dizia a ele, e aí ele dedilhou lá um acorde e o Renato estava um pouco distante e o Renato soltou a letra, ando devagar porque já tive pressa e dali letra e música surgiram e foram compostas naquele momento, não aguardar para jantar na casa do Renato Teixeira. E aí ele disse, eu acho, para mim, essa música, não fomos nós que fizemos não, ela foi psicografada, palavras de Almi Sartre, ele que disse isso, ela foi psicografada, ou seja, realmente, ela tem um teor belíssimo, então, brinca aqui que leu o livro dos espíritos, leu a questão, é nesse sentido, já que ela foi inspirada, já foi psicografada, já que foi, na ideia dele, essa inspiração, é justamente isso, cada um de nós compomos a nossa própria história e não são os outros que a compõem, fazem parte, mas não a compõem, nós é que a compomos, então é isso que está na questão 967, desculpe-me a digressão musical, letra só, porque eu não tenho coragem de cantar aqui, porque se eu cantar vocês vão todos embora, então em respeito a vocês eu nunca canto, questão 968, questão 968, colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade dos espíritos, mas a satisfação dessas necessidades materiais não representa para o homem uma fonte de alegria, de gozos? É uma pergunta legal, você está dizendo que a felicidade você tira a parte material, tira a parte material da felicidade, mas a parte material não faz a alegria das pessoas também? É isso que Kardec está perguntando, é essa a pergunta que ele faz, e aí Kardec, os espíritos respondem, sim, sim, veja, é também uma fonte de gozo, de felicidade, eles respondem, sim, de alegria animal, olha a forma que os espíritos colocam, é uma forma de alegria? Sim, alegria animal, alegria, alegrias animais, é uma tortura, porém, quando não pode satisfazer essas necessidades fictícias, porque vejam, a gente quer tantas coisas, quer tanto as coisas, quer tanto ter as coisas, que não tê-las nos angustia, veja que interessante, eu quero ter algo, talvez nem necessite desse algo, quero ter esse algo, e não tê-lo me gera insatisfação, ou seja, ter para ser feliz, para ter alegria, me entristece, porque não tem, é isso que os espíritos estão dizendo, olha, é uma tortura, porém, quando não pode satisfazer essas necessidades, frustração, a decepção, aí pode nascer nos espíritos não evoluídos, dentre os quais me incluo, pode nascer a inveja, pode nascer o ciúme, pode nascer a intemperança, pode nascer a ambição desvairada, ou seja, podem nascer as paixões, Andréia coloca aqui desejos versus necessidades, exatamente o que nós já conversamos um tempo atrás sobre isso, desejo e necessidade, desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso, e muitas vezes o que eu quero eu não preciso, e por não ter o que eu quero, aí eu acabo gerando sofrimento, condicionamentos materiais, então é isso que os espíritos estão dizendo, sim, que as questões materiais também são fonte de alegrias, mas eles dizem sim, de alegrias, de gozos, animais, é uma tortura, porém, quando não pode satisfazer essas necessidades, é esse o aspecto, talvez a ansiedade, a ambição desvairada de ter, sabendo que não vai ter, gera a frustração, gera a tristeza, gera o que eles chamam aqui de tortura, de tormento, quantas pessoas sofrem por coisas que não tem e que não precisariam ter, mas porque outro tem, então eu preciso ter, outro tem, preciso ter, e será que precisamos mesmo? Por isso que em uma das questões que nós já estudamos aqui, Kardec, os espíritos dizem que é olhar a pessoa de bem, o espírito evoluído, o espírito bondoso, a consciência, é olhar o que está acima, sem inveja, e tentar alcançar, sem inveja, ou seja, todos podem evoluir, então eu olho um mais evoluído e me espelho para evoluir e não ter a inveja, não ter o ciúme, e quando eu desenvolvo isso, quem sofre com isso? Eu mesmo? Quem é o frustrado? Eu. E quem é o causador da frustração? Eu. Quando estabeleço desmedidamente uma alegria em cima de coisas materiais, de coisas transitórias, de coisas passageiras, e é isso que está aqui nessa questão 968 do Livro dos Espíritos. E aí eu sugiro que deem uma lida na questão 926, que fala das necessidades fictícias, das necessidades artificiais, das necessidades artificiais, que é a questão 926, porque de fato nós estamos na Terra, e eu disse isso aqui em outras vezes, e até sugeri que lessem o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até sugeri que lessem esse item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das alegrias materiais, que fala que podemos ter as felicidades materiais. O título desse item 10 chama O Homem no Mundo. E lá eles mostram que é possível ser feliz com as felicidades da matéria, que podemos sim nos alegrar com as questões materiais, podemos sim, que são etapas, mas o que eles ponderam é que nós não sejamos escravos dessas alegrias, que nós as tenhamos, mas não sejamos tidos por elas, porque aí é a dependência das questões materiais. Então eles falam que é perfeitamente plausível, compreensível, útil até, porque eles dizem sede felizes, como felizes podem ser os homens, mas que em vossa felicidade, vejam, não haja nenhum ato que possa fazer, velar, corar, melhor dizendo, a face daqueles que vos velam e vos dirigem. Então, uma moderação nas alegrias da terra. Sim, alegria. Ah, mas essas são passageiras. Sim, mas a encarnação também é passageira, então não tem problema. Mas, vejam, que não haja na vossa felicidade, vejam, que não haja na vossa felicidade nenhum ato que possa fazer, corar, envergonhar, a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Então, eles dizem, sede felizes, como felizes podem ser os homens na terra, mas que em vossa felicidade não haja nenhum ato que possa fazer, corar, a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Então, é esse aspecto da justa medida. Mas, aqui, o que se está trabalhando não é o aspecto da justa medida, é da paixão desmedida. Ou seja, quando se criou a dependência, quando se entende quase que uma dependência de ter para ser. E os Espíritos sugerem ser e depois ter. E muitos caminham para o ter primeiro e tendo são, ou seja, ter para ser e na verdade melhor ser e depois ter. então é esse ponto. Muitas vezes os valores que nós comungamos ou os valores que nós vivenciamos na terra são somente esses valores materiais. O que nos alegra não é a consciência tranquila, é um bolso cheio, é uma conta bancária cheia. E do que adiantaria uma conta bancária cheia com uma consciência pesada, com um lar desajustado, com uma convivência conflituosa. Melhor o lar ajustado, a consciência tranquila e se puder a conta cheia bancária também, tudo bem. Mas que não seja a conta bancária sozinha, que seja então esse conjunto. Então não há problema em ter as coisas, é só não ser tido pelas coisas, não ser possuído pelas coisas, mas possuir as coisas. É esse o aspecto que eles colocam aqui. Então quando eles dizem que sim, a satisfação das necessidades materiais também é fonte de gozo, sim, ele diz, só que são gozos animais, ou seja, são alegrias animais e é uma tortura, porém, quando não pode satisfazer essas necessidades. E aí eu sugiro também que leia a questão 715 até a 717 necessário e supérfluo. Acho que é da 715 a 715 a 716 a 717 acho, mas dê uma conferida lá, se não for leia as 700 inteiras, não, mas eu creio que seja. Então vejamos, necessário e supérfluo, dê uma lida lá, porque a gente vai perceber melhor essa resposta, vamos amarrar a resposta, vamos associar, melhor dizendo, a resposta da questão 968 às respostas da questão 926, 715, 716, 717. Aí a gente tem uma ideia mais clara do que é de fato essas circunstâncias tratadas na questão 968. Ok? E a questão 970? Aí que é aquela que eu falei que seria o oposto, né? A questão 967 pergunta-se, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A questão 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Veja, é a outra ponta, né? A Pamela está dizendo aqui que é a questão 715 a 717. Então beleza, confirmou lá. A Silene também está dizendo, 715, legal. Então são essas mesmo. Veja a questão 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? A questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então dá pra gente depender que em tese a resposta da questão 970 é antagônica à resposta da questão 967. Pra felicidade dos bons espíritos seria a ausência do ódio, a ausência da ambição, a ausência do ciúme, a ausência da inveja, das paixões destruidoras. E vamos ver então a resposta dada pelos espíritos quando se perguntou o outro lado da história, o outro ponto, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E eles respondem, são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. Como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade? pode resumir-se assim, a infelicidade, o sofrimento dos espíritos imperfeitos, pode-se resumir assim, invejarem tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedades, ou melhor dizendo, remorsos, ansiedade moral indefinível, as mágoas, as mágoas, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, é isso que os tortura, é isso que os tortura. Então, é esse ponto, olha, esses sentimentos geram o sofrimento dos espíritos inferiores, a ausência deles, a alegria, a felicidade dos espíritos superiores, dos espíritos bons, dos bons espíritos. Por isso que eu disse, é um antagonismo. E aí observemos, invejarem tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Quer dizer, inveja, mas não busca fazer, só invejam, só invejamos, vamos dizer assim, porque eu creio, no meu caso, eu estou mais para essa turma de cá da 970 porque está para a turma de lá da 967. Porque vamos observar, ver a felicidade e não poder alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, mágoas, ansiedade moral indefinível. Eu acabo lutando mais para esse lado de cá do que de lá. Então, se eu estou mais para esse lado de cá do que de lá, eu preciso tentar caminhar para o lado de lá. E tentar caminhar para o lado de lá é tentar trabalhar com esses sentimentos danosos e educando-nos ou me educando nisso. Num processo de diminuição, ausência e depois construção dos outros sentimentos nobres. Mas é um processo. Então, digamos que de muito ciúme, menos ciúme, só o ciúme, sem ciúme, processo. Mais raiva, menos raiva, raiva, sem raiva, processo. Enraivecido, só com a raivazinha, sem raiva nenhuma, processo. Gradativamente, nós vamos resolvendo isso. Gradativamente, nós vamos ajustando. Ah, aqui a... O nome fica emendado, Beldini. Faltou a questão 969. É porque, deixa eu explicar, talvez as pessoas que chegam, que estão acompanhando pela primeira vez, eu não leio todas as questões. Eu trabalho o assunto. Por exemplo, o assunto aqui é o tópico, o título é Natureza das Penas e Gozos Futuros. Então, eu salpico algumas questões para explicar esse conteúdo e aí deixo a sugestão para que eu não... As questões que eu não trabalhei aqui, leiam, sejam lidas em casa, trabalhadas em casa. Então, eu vou saltando algumas questões sem tirar a construção do raciocínio, sem prejudicar, melhor dizendo, o raciocínio contido no tópico. Então, por isso que da 968 eu fui para 970. E por que eu escolhi a 970? Porque ela contrapõe a 967, ela faz o balanço da 967. Então, é assim que eu tenho feito, tá certo? Não é por pressa também não, porque tem dia que a gente fica numa pergunta só aqui, a live inteira. Então, vejamos, trabalhar com essas questões, remorso, então vamos trabalhando com esses remorso, diminuindo, porque ninguém vai se melhorar da noite para o dia, não vai, não vai dormir assim, malévolo e acordar benévolo, maldoso e acordar bondoso, não vai ser assim, é um processo, é um processo gradativo, em que nós vamos domando, domando, essas más inclinações, conforme vemos no capítulo 17, salvo engano, item 3, ou item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos, que é a parte mais interessante agora, e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas inclinações, suas más inclinações, no sentido de tentar domar. Então, é um processo? Sim, é um processo. A Dalila diz aqui, reforma íntima, sim, é um processo, reforma íntima é um processo, reforma íntima não é uma melhoria da noite para o dia, é um processo, que vamos, errávamos sempre, passamos a errar muito, a errar algumas vezes, a errar, a não errar, a acertar, a acertar muito, a acertar sempre. É um processo, é um processo, que a gente precisa compreender e precisa valorizar. Mas você ainda está mentindo, não, mas eu mentia muito, agora eu só minto. É um processo, mas é preciso perceber isso, são esforços. Esforço não é algo doloroso, esforço é uma aplicação de uma vontade. Eu faço um esforço físico, mas é porque eu tenho a vontade do resultado. Então o esforço é aquilo que se faz movido por uma vontade. Vontade. Quando o apóstolo Paulo dizia peleja na fé, é um esforço de construção e eu preciso ter uma vontade para construir. Então observemos isso em um ponto importante, nas outras pessoas, nas outras pessoas. Mas o que acontece é que na regra social estabelece-se uma linha demarcatória. Tudo que estiver abaixo dessa linha é tido como não correto, ou seja, a pessoa que tem conduta abaixo da linha aceitável da sociedade ela é ruim, mas não percebe que ela pode ser muito ruim ou menos ruim. A pessoa então dizia, praticava ações ruins, ou mal, ela praticava menos, 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 então a própria pessoa é que pode avaliar o seu próprio crescimento, principalmente quando está abaixo daquela linha imaginária que a sociedade cria. Então quem olha de fora, daqui para baixo não interessa, é ruim, só que eu posso ser muito ou menos e só eu vou saber disso. Por isso a lei de Deus está na consciência, só nós desenvolvemos esse processo, só nós podemos nos valorizar nesse sentido. Porque depois que passa para essa linha, aí fica bom, mas também tem menos e mais. Então observemos nesse ponto e tentemos fazer um processo regressivo numérico e progressivo moral, ou seja, sair da 970 e ir para 967, ou seja, deixarmos de nos enquadrar na 970 e nos enquadrarmos na 967, mas é um processo de desconstrução para a reconstrução. Isso é chamado de reforma íntima. Eu desconstruo o que estou e reconstruo o que eu preciso estar. Por isso chamamos reforma íntima. Uma reforma você mantém o que está bom e muda aquilo que está ruim. Numa reforma íntima podemos dizer aceite sua parte sombra, mas faça brilhar sua parte luz. Nós vamos parar por aqui porque o tempo é implacável no Instagram, já está me avisando aqui que falta um minuto e 40 segundos. Então nós paramos por aqui e seguiremos o estudo, a live, na próxima quinta-feira às 21 horas, como a gente tem tentado fazer toda semana. Terças e quintas às 21 horas, domingos às 10 horas. Então vamos tentar manter dessa forma. Então a princípio, se Deus quiser, quinta-feira às 21 horas, nós seguimos com esse nosso estudo, com essa nossa live do estudo do Livro dos Espíritos. E no mais, agradeço a vocês pela paciência, por estar aqui nesse horário já avançado. Desculpe-me se porventura alguma coisa não ficou clara, mas fico à disposição. Se quiser, manda uma mensagem e eu tento responder quando eu conseguir. Ok? Muito obrigado a vocês, uma boa noite para vocês, um bom descanso para vocês, que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso trabalho profissional, que abençoe o nosso querido Divaldo, que amanhã parece-me que passará por uma cirurgia, nossas preces dirigidas a ele e agradecidos a vocês, Deus lhes pague. Deus lhes pague, Deus os abençoe. E até quinta-feira, se Deus quiser, ou amanhã, lá no Instagram da Luísa Lô, minha querida filha, para conversarmos um pouco sobre mágoa e perdão. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos. e aí Obrigado.